Ora e viva, malta! Cá estamos nós então aqui para mais um vídeo e hoje vamos fazer finalmente aqui uma abertura de caixa da Liga dos Campeões 2019-2020. Peço desculpa pelo atraso, isto já devia ter saído pelo menos há uma ou duas semaninhas, pelo menos, mas para compensar, malta, vamos abrir não uma, mas duas caixinhas, malta. E não são caixas que saem cá. Ah, pois não, porque o Dante gosta de ser diferente de vez em quando. Temos então aqui duas caixas, sim senhora, mas como podem ver, vem logo até a dizer aqui, o conteúdo traz 10 cromos por saqueta, 10 stickers por packet, porque isto são caixas vindas da Inglaterra. Na Inglaterra tem então caixas com 20 saquetas apenas, nós cá temos 30, só que nestas 20 saquetas cada saqueta traz 10 cromos, ou seja, no total temos uma caixa com 200 cromos em vez dos típicos 150 que se encontram por cá. Portanto, vamos fazer a abertura não de uma, mas de duas caixinhas, como eu tinha dito. Portanto, no total vamos ver hoje 400 cromos, malta. Portanto, eu já fiz aqui, já retirei aqui esta fita cola que a Tops costuma colocar aqui no lado das caixas, exatamente para não perdermos tempo. Vamos, sei lá, vamos já começar por esta. Vamos lá ver, malta, portanto, retirar até aqui as saquetazinhas. Eu ainda não vi nada do conteúdo, apesar de só que retirei a fita cola, como é óbvio. Portanto, traz aqui uma coisa na frente, que é interessante, vamos ver. Portanto, traz aqui um pósterzinho. Ora bem, muito bem. Portanto, o que é que eles dizem aqui? Ah, ok, dizem então quais é que são os produtos que existem, não é? Pelo lá na Inglaterra. Dizem então que as saquetas, cá está, 10 cromos por saqueta. Dizem que é uma libra ou um herói cento. Isto um herói cento é aquela conversão muito tamanhosa da Tops. Isto é quando a libra era muita forte, hoje em dia já não é nada disso. Hoje em dia uma libra é mais ou menos um herói 15, um herói 20, por aí, uma coisa assim. Portanto, lá está, fica mais barato até do que comprar cá, mesmo assim. Depois dizem então que o starter pack tem então 50 cromos, que é então 5 saquetas. Aliás, está aqui deste, do lado esquerdo, vocês até estão a ver aqui as saquetazinhas. Isto é o starter pack em inglês. E depois dizem então aqui mais publicidade, não é? Dos cromos, blá blá blá. Ok, vamos deixar isso para depois. Vamos ver agora aqui as saquetazinhas. Portanto, 20 saquetazinhas, malta ver, então como é que isto corre. Portanto, como eu estava a dizer, 200 cromos. Isto só tem um problemazinho, é que cada saqueta traz sempre um cromo grande. Pelo menos, era assim o ano passado, eu presumo que seja igual a este ano. Não sei se a Tops mudou, mas eu acho que não. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os cromos grandes vão sair demasiado aqui nestas caixas da Inglaterra. No nosso caso, por exemplo, só sai a cada mais ou menos 4 saquetas, se não me engano. O que quer dizer então é que aqui se sai sempre em cada saqueta e tem o dobro dos cromos. É como se fosse uma em cada duas saquetas da nossa. Não sei se estão a perceber aqui as contas. Mas o que quer dizer então é que saem demasiado aqui. Eles não são assim tantos. Portanto, é o problema destas caixas, mas mesmo assim ao preço que eu arranjei, porque lá está, consegui arranjar isto ainda mais barato que as 20 libras, porque cada caixa custa 20 libras. Mas consegui arranjar ainda mais barato que as 20 libras. E por isso mesmo, para mim, compensou imenso do que comprar aqui nas lojas. Há coisas que eu, apesar de querer apoiar ao máximo as editoras, também temos que pensar no nosso dinheirinho, não é? Vamos então começar, malta. Portanto, vamos deixar aqui do lado. Vamos pôr aqui a caixa. Vamos pôr para este lado. Veio aqui a luz deste lado e ainda por cima, mais uma vez, o dia que eu escolho. Agora não tenho muito tempo, infelizmente, para fazer vídeos de dia. E ainda por cima, logo o dia que eu escolhi, está nublado. Pronto, acabou de chover, agora melhorou um bocadinho. Veremos se melhora ainda mais. Espero eu que sim. Pelo menos a luz não me parece má. Como podem ver, tem aqui já o cromo grande, não é? E depois terá 9 cromos mais pequeninos. Um deles é este brilhante. Como eu disse também, tal como estes cromos saem demasiado, estes brilhantes vão sair muito poucos, porque acho que só vem um por saqueta. Ou seja, 20 cromos destes vai ficar... Vai sair menos do que devia, pelo menos na nossa edição. A nossa edição, é verdade, que é um bocado mais equilibrada nesse aspecto. Mas, sinceramente, também não me vou importar muito, porque, se for preciso, eu depois peço os últimos cromos na top. Bem, chega então de conversa, maltei, vocês já devem estar farto de me ouvir. Portanto, começamos aqui com o brilhante do Ziyech, que é, então, o jogador estrela, presumo. O jogador estrela é capitão. Geralmente há aqui uma coisa que difere. Nunca me lembro qual veio, para ser sincero, mas ainda hei de perceber. Portanto, Ziyech, vamos colocar... Vamos tirar daqui esta caixa também. Vamos deixar aqui os cromos. Vamos pôr aqui por baixo os cromos brilhantes e os cromos grandes ficam por cima. Temos, então, o Babel, do Galatasaray. Temos o Riyad Mahrez, com um ar mesmo, gozão. Depois temos aqui o Mets Hummels, de Borussia Dortmund. Temos o Dele Alli, fantástico jogador do Tottenham, agora treinado, já sabem, por José Mourinho. Temos o Kverkelyer, que raio de nome. Locomotivo Moscovo. Temos o Sutormin, que raio de nome. Sutormin Zenit. Temos o Aport, agora ia dizer, da Champions, do City. E, por fim, temos o Abdo Diallo, do PSG. E o Chrome Grande, como podem ver, emblema do Galatasaray. Vamos pôr, então, para aqui. Vamos a mais uma. Portanto, é verdade. Pelo menos cá está, mais outro Chrome Grande. Presumo que venha sempre o Chrome Grande. Neste aspecto aqui, como eu disse, é muito melhor a nossa versão. Aqui é só a quantidade. A quantidade é melhor na versão inglesa, em termos de preço, quantidade, claro. Mas na nossa versão é melhor em termos de qualidade de cromos, de valor. Não é de qualidade de cromos, porque já sabem que os cromos em si não acham nada especial. Se não vai continuar a ser um papel muito fininho. Enfim, temos então o Altaro Martínez, aqui como, penso eu, o jogador estrela do Inter. Portanto, já agora vou comparar, porque como podem ver é diferente. Este será, penso eu mesmo, o jogador estrela, porque não presumo que seja capitão. Este presumo que seja até o capitão. Não tenho a certeza, não dou a certeza, mas presumo que sim. Pelo número, também não consigo perceber, porque eu ainda não sei também como é que é. Não decorei nada, praticamente ainda não olhei sequer para a caderneta. Para verem como motivado estou com esta coleção, enfim. Olha o Fonte, José Fonte, muito bem, jogador do Lila. Temos, olha, o Feija, portanto, uma saqueta aqui portuguesa, entre aspas, não é? Um clube português e um jogador português. Depois temos o Petkovic, do Dinamo Zagreb. Temos o Antoine Griezmann, aqui muito bem penteadinho, não é? Depois temos o Sérgio Agüero, do City. E temos o Chatov, do Zenit. Temos o Alário, do Bayer Leverkusen. Temos o Solom, do Club Bruges. E o emblema da Juve, Juventus. Por acaso, emblema muito fixe. Acho que fica muito bem aqui, com este fundo que eles criaram aqui, que é uma espécie de estrela, não é? Está fixe, está fixe, está porreirinha. É das pouquinhas coisas que eu até gosto desta coleção. Vamos lá, estou a mais uma. E agora está-me a lembrar, a olhar para isto, e agora sabendo que vai sair a Liga... Quais são? Cromes da Liga Inglesa, da Panini, pela primeira vez. Pela primeira vez não é, mas pela primeira vez desde 90 e tal, quando a Topps adquiriu os direitos. Agora voltaram a para a Panini. E o que quero dizer é que, pronto, vamos ter muito melhor qualidade na Liga Inglesa. Já estive a ver os cromes e estão aparentemente muito bons mesmo. Muito bons. Uma significativa melhoria em relação à Topps, como é óbvio. Temos até o Parque de Princesa, portanto, isto é, obviamente, o estádio do PSG. Depois temos o De Vrij, temos o Pichini, ex-jogador do Sporting, agora no Valencia, Álvaro Morata. Temos o Ivan Perisic, já atualizado, que ele teve no Inter e agora está no Bayern. Temos o Pongrasic, do Red Bull Salzburg, sim, porque... Não, por cá, dois, é verdade, já agora. Este é o... Ai, que raio, desculpem lá. É, este é o Red Bull Salzburg, sim. Depois temos o Muriel. Lembrar que o Red Bull Salzburg só tem aqui um tourezito, enquanto com o Leipzig tem dois, portanto. Enfim, temos o Luís Muriel da Atalanta, temos, olha, o Calerón, que foi uma bruta carecada, e temos o Bernardeschi, jogador do Juventus, e temos, cá está, o emblema para terminar, emblema do Liverpool. Portanto, hoje vamos ver aqui 40 emblemas, porque são duas caixas. Será um bocadinho estranho. E isso, suponho eu, que lá está, só existem 26, porque não podemos contar com os últimos 6, que são os cromos pequeninos. Vamos já ver aqui o emblema para despachar. Bayern de Munique. Depois temos, então, aqui, o estádio Santiago Bernabéu. Portanto, vão sair até bons estádios, não é? PSG, agora do Real Madrid. Temos o Mariano Ferreira, do Gabata Sarai. Olha, mais um jogador do Benfica, André Almeida. Temos o Carvajal, jogador do Real Madrid. Temos o César Inhom, do Tottenham. Temos o Ivan, Ivanich, do Estreva Vermelha. Depois temos o Traoré, jogador do Lyon. Temos o Massoraz, do Olympiacos. Do Olympiacos, e temos Obiviejiru, com a sua pose de mandão, de chefão. Vamos lá, mais uma. Com alguma sorte, hoje conseguimos ver aqui os emblemas todos, a não ser que venham repetidos, não é? Aliás, repetidos viram sempre. Por isso, não há hipótese, mas destes cromos grandes, não sei quantos é que há no total. Olha, já cá está o primeiro emblema repetido. Já não, não demorou muito. Temos até um emblema... Desculpem-me lá, mas já agora queria ver aqui este cromo que me parece um bocado danificado aqui do lado esquerdo. Parece um bocado descolorido. Não é danificado, parece que falta cor. Tudo bem, não há problema. Temos então aqui o brilhante, o emblema do Dinamo Zagreb, o nosso primeiro emblema pequeno de hoje. Já sabem que estes emblemas pequenos só existem nas equipas de play-off. Portanto, o Dinamo Zagreb lá está, veio de play-off. Outras equipas como o Ajax, por exemplo, também vai aparecer. Se aparecer, lá está, pode não aparecer, não é? Mas acho que até já saiu numa abertura anterior. Temos o Belanda, jogador do Gabata Sarai. Grimaldo, do Benfica. Moro, do Dinamo Zagreb. Temos o Rose, do Tottenham. Temos o Butko, do Xatar Donets. Temos o Marçal, do Lyon. Carlos Cuesta, do Genki. E, por fim, Eder Balanta. Olha eu, jogador do Clube Bruges. Digo, olha eu, porque foi um jogador que ficou coincido na coleção de cromos do Mundial de 2014 por colocar um cromo errado dele. E era um cromo de substituição. Portanto, teve que ser... A Panini teve que fazer depois um cromo de substituição de substituição, digamos assim. E era um cromo que só se podia pedir só se podia adquirir, aliás, pedindo à própria Panini. Tinham que mesmo... E muita gente... Aliás, a grande maioria das pessoas não sabia disto. Portanto, tinham mesmo que pedir à Panini e só aí é que eles enviavam. Porque eles não lhes diziam nada. Ah, pois não. Temos, então, Timo Werner, aqui o jogador do Leipzig, como é óbvio que não te dá grandes memórias ao Benfica, não é? Depois temos o... Ossimene, jogador do Lille. Temos o Konaté, mais um do Leipzig. Temos o Militão. Olha o Eden Militão aqui, obviamente, no Real Madrid. Temos o Metiti, Barcelona. Temos o... Ai, que rei de nome. Zivogliadov. Que rei de nome. Locomotivo, guarda-redes. Temos o Robertson, do Liverpool. Temos o Nigren, do Genk. Temos o Kovacic, do Chelsea. E cá está. Hoje, isto foi uma saqueta do Leipzig. Saqueta, o emblematão do Leipzig a sair. E, portanto, lá está. Muitas mais memórias aqui para o Benfica, não é? Realmente, daquele jogo. Como é que o Benfica ainda vai perder aquilo, para ser sincero? Ai, ai. O Bruno Lange, eu estava a dizer. Aliás, muita gente estava a dizer. Porque é que eu não... Não tinha mais um defesa. Um defesa central. Ou ter ali alguém a ajudar ali o meio campo defensivo, não é? Acho que tinha o Florentino. Tinha o Jardel. Mas não. Acho que há alturas em que devemos saber ter medo, digamos assim. E, nesta altura, acho que o Bruno Lange não soube ter medo. Foi demasiado corajoso, podemos dizer assim. Mas, pois, olha, enfim. O Benfica acabou por lixar-se e permitir um empate num jogo que estava praticamente garantido, infelizmente. Temos até um City, o emblema do City. Quer dizer, com os 125 anos. Também o emblema, o cromo brilhante. É o estádio do Tottenham. O novo estádio do Tottenham. Já não sei como é que ele se chama, por acaso. Vamos colocar aqui. E depois temos, então, o Valtaro Martínez. Que, não sei se já não tinha saído. Ai, não. Saiu foi o brilhante. Está aqui. É pá. Ah, realmente, estes cromos do Leipzig ficaram um bocadinho. Não sei se foi de propósito que fizeram isto. Mas parece... Parecem-me duas situações. A primeira é que o senhor parece que está morto. Pronto. Parece que está pálido. Para que já morreu há uma data de... Sei lá. Uma data de dias, pelo menos. Ou então, é aquelas fotografias retro. Não sei. Em qualquer dos casos, acho que não fica bem. Para ser sincero. Axel Witzel, que nem sequer cabe aqui neste cromo. Por causa da cabeleira enorme. Depois temos o Javi Martínez, Bayern de Munique. Temos o Boakye. Que raio de nome? Richmond Boakye, do Estrela Vermelha. Temos o Rathabor, da Atalanta. Temos o El Arabi, do Olympiacos. E, por fim, Marco Verratti, do PSG. Vejam-me agora lembrar aquilo da simulação, não é? Muitos de vocês viram, toparam. E muito bem. Que eu esqueci de me colocar o Verratti. Não interferiu no resultado final. Quem ganhou. Porque acabava, na mesma, por ganhar o Real Madrid. Mas vocês toparam. E muito bem, malta. Muito bem. Muito obrigado. Mas quando for assim, também mais vale verem nos comentários. Se alguém já tinha dito, não é? Porque depois, sei lá. Acho que dos 20 comentários que surgiram, o Pai 15 era falar disso. Quer dizer, pronto. Se é para ler sempre comentários repetidos. Enfim, malta. Convém. Eu quero é que vocês me digam coisas diferentes também. Bem, olha, ok. Estes já disseram. Portanto, não vale a pena repetir. Enfim, eu digo eu, não é? Temos, então, o estádio do Nápoles, do São Paulo. Muito bem. Portanto, estão assim, muitos estádios hoje. Pois, já não há aqui espaço. Pois, não. Não há aqui espaço. Eu não posso baixar isto. Porque, senão, fica-me aqui a bater aqui no fio. Ok. Portanto, vamos ter que colocar. Vamos colocar agora aqui por cima. Depois, temos, então, aqui o Mohamed Salah, grande jogador do Liverpool. Temos o Carlos Soler, do Valencia. Temos, olha, o Heitor Herrera, agora aqui no Atlético de Madrid. Não tenho visto muito, para ser sincero. Temos o Eric Lamela, do Tottenham. Temos o Ionuzovic, do Red Bull Salzburgo. Temos o Dubois, jogador do Lyon. Temos o Amiri, do Leverkusen. Temos o Aaron Ramsey, da Juventus. E cá está o emblema do costume. Emblema do Barcelona. Vamos colocar aqui. Vamos lá, malta. Portanto, isto o que é... É o que eu digo. Em termos de coleção, não é bom. Porque saem demasiados emblemas. Mas, aqui, para a exibição, fica porreirinho. Fica muito fixo. Mas, lá está, para coleção. Eu já sei que estes cromos vou ter demasiado. Demasiado. Vamos já ver até qual é que é. Se é um novo. Olha, o rival. Se o Barcelona, agora sai o rival. Real Madrid. Muito bem. Também já não vai caber aqui. Portanto, vamos agora começar. Vamos ter que começar a colocar por cima. Temos mais um estádio. Isto é o estádio do Galatasaray. Turc Telecom Stadium. Como é que se diz? Depois temos, então, aqui, o Guilherme. Jogador do Olympiacos. Rubem Dias. Mais um jogador do Benfica. Temos o Fabinho. Liverpool. Temos o Quincy Promes, do Ajax. Temos o Alan Patrick, do Shakhtar. E Klaasian Untelar. Ainda está aqui. Nossa. Eu já vejo o homem há tanto tempo. Porque até acho estranho como é que ele ainda está a jogar. Ainda bem. Ainda bem que é um bom jogador. Como é óbvio. Temos o Mário Rui. Mais um português. Obviamente jogador do Nápoles. E por fim, Ross Barkley. Do Chelsea. Ainda não falámos como é que vai esta Liga dos Campeões. Não é? Além do Benfica. Pronto. Enfim. Já sabemos. Apesar do Benfica ainda ter hipótese de ir à Liga Europa. Mas tem que ganhar ao Zenit. E tem que ganhar pelo menos por 2 a 0. Tem que ganhar pelo menos por 2 golos. Ou então fazer se calhar... Não. Tem que ser mesmo por 2 golos. Não há hipótese. Não há hipótese mesmo. Tem que ser mesmo por 2 golos. Se for um 3-1, por exemplo. Eu depois tenho que ver pelos golos. E não sei se Benfica mesmo assim. E aí não perde. Não sei. Não sei. Enfim. Tenho que ver isso. Temos então aqui o estádio do Shakhtar. O Osk Metaliste. É o que eu digo. Estão a sair muitos estádios mesmo. Muitos estádios. Temos aqui o Bambá. Jogador do Lila. Temos o Kevin Camp. Cá está. Estas fotos que eu digo. Parece que os jogadores ficaram meio pálidos. Leipzig, claro. Depois temos o Borussia Dortmund. Guarda-Redsburg. E temos o Luiz Soares. Muito bem. E aí. Este Photoshop ficou assim um bocadinho mal feito. Nota-se aqui. Claramente aqui à volta. Não é? Ok. Pronto. Eu acho que não ficou assim muito bem feito. Temos o Kovalenko. O jogador do Shakhtar. Temos o Winaldo. O grande jogador. Foi uma boa forma. Do Liverpool. Temos o Samata do Genk. Temos o Pablo Sarabia. O jogador espanhol do PSG. E emblema também. Falando aqui de espanhóis. Não é? Temos aqui o emblema do Alencia. Vamos colocar aqui. Ok. Vamos então a mais uma. Eu não sei quantas é que já abri. Mas isso basta contar também os emblemas. Não é? Portanto, no total já foram... Ora 4, 7. Acho que vamos a meio. Portanto, abrimos até agora 10. Muito bem. Bem, finalmente não temos mais um estádio. Já estão fartos de 6 estádios. Já saíram 6 estádios. Temos aqui mais um emblema que não tem saído muitos. Aliás, não vão sair muitos por causa do... Como é que eu quero dizer? Por causa de serem poucos. Poucos emblemas de equipas de playoff. Portanto, são apenas 6. Temos aqui o Petrovic. Jogador do Estrela Vermelha. Eu penso que não saem repetidos nos cromos normais. Mas não dou-as garantia. Sei que vai ser... Obviamente já viram. Já saiu o emblema de Juventus repetido. Portanto, aí não há hipótese. Mas nos cromos normais, nos pequeninos, digamos assim, acho que não. Acho que não sai. Depois temos aqui o Bemar, jogador do Atlético de Madrid. Temos o Marinho. Razvan Marinho do Ajax. Guarda-redes do Locomotivo. Eu estava a falar dos repetidos, mas acho que este já saiu. Pelo menos lembro-me de um guarda-redes. Ou não era este? Kolomaitsev. Se calhar não. Não lembro de dizer o nome dele. Se calhar era o outro guarda-redes. Temos o Elvac do Dinamo Zagreb. Temos o Kevin Volant do Leverkusen. E por fim, grande jogador. Também em excelente forma ali, digamos, a substituir um bocado agora o Cristiano Ronaldo. Não é? Na importância que tem para a equipa. Paulo Baudibala. E depois temos então aqui o emblema do Atlético de Madrid. E com isto já saíram as quatro equipas espanholas. Não é? Portanto, já saiu. Cá estão elas. Temos aqui Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid e também Barcelona. Muito bem. Já saíram as quatro. Não é que isto tem a grande importância, não é? Mas pronto. Só uma curiosidade. Vamos lá. Temos então o jogador do Lille. O Somaoro. Muito bem. Cá está. Aqui com o cromo de capitão. Depois temos o Emina. Do Galatasaray. O Somaoro não é aqui. Temos que pôr agora aqui. Depois temos então aqui o Emina. Jogador do Galatasaray. Maxi Gomes, Valencia. Temos o Mandi, jogador do Real Madrid. Até quase rima. Temos o Thomas Müller, do Bayern de Munique. Depois aqui. Ai, caraças. Estes, os do likes eram meio estranhos. Mas estes também do Salzburgo. Quem é que é que tenha tirado as fotos? Epá, isto agora parece versão Halloween. Sei lá. O homem aqui parece que está mesmo para me ter medo. Bia Frey, de Bernadette. Antoine Bernadette. Depois temos o Tussard, do Lyon. Temos o Bender, do Leverkusen. E Matias Dillic. Cá está. Grande jogador também. De vez em quando gosta de fazer uns penaltis com a mão. Por acaso, um jogador que, não sei porquê, parece que tem um imã nas mãos. Porque a bola vai-lhe sempre lá bater. Portanto, o Dillic. E por fim, mais um emblema repetido. Um emblema do Liverpool. Que está alguns para aqui e para baixo. Eu não sei. Portanto, este é mais um repetido. Não há hipótese. E não era preciso ser repetido. Porque se existem, sei lá, acho que é pelo menos, acho que é uns 30. Porque há os 26 clubes e depois mais uns grandes. Acho que é da Liga dos Campeões Feminina e da Liga dos Campeões Jovem. Que lá está. Tem aqui o Porto. Apesar do Porto não estar presente nesta coleção. Está como na Liga Jovem. Liga dos Campeões Jovem, claro. Temos o... Ai, é bem. Que raio de jogador. Jogador do Red Bull Salzburg. Portanto, vai para aqui. Depois temos o Gobi Alic do Estrela Vermelha. Temos, olha, Raul de Tomás, jogador do Benfica. Temos o Luka Modric. Muito bem. Aqui muito branquinho mesmo. Temos o Mitrovic do Clube Bruges. Temos o Junior Moraes do Shakhtar. Temos o Tagleafico do Ajax. Temos o Manoas do Nápoles. Temos o Pulisic do Chelsea. E cá está. Mais um emblema. E mais um repetido, não é? Porque estou a ver aqui a partinha aqui do Air de Munique. Portanto, já vamos com três repetidos, infelizmente. É o que eu digo aqui. Vai sair, infelizmente, muitos repetidos. Aliás, ainda vamos ver a outra caixa, não é? Portanto, estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver, malta. Estou mesmo a ver. Portanto, temos, então... Vamos já ver o emblema para despachar. O emblema do Valencia. Olha, pumba. Nem vale a pena. Até vou já colocar aqui. Temos o Coque. Então, como o Capitão. Cá está. Aqui é que tem a dizer o C. Capitão do Atlético de Madrid. Portanto, vamos colocar aqui. Depois, temos até... Olha, Sadio Mané. Já saiu o Salah. Agora saiu o Mané. Só falta mesmo o Firmino. Olha, cá está. Aquelas fotos muito estranhas mesmo. Parece... É o que eu digo. Já não parece assim tanto de cadáveres, não é? De pessoas mortas. Mas parece-me, sei lá, aquelas fotografias de anos 50 ou algo assim. Já mesmo, muito antigas. Depois, temos o Akanji do Dortmund. Temos o Harry Winks. Tottenham. Temos o guarda-redes do Volcomo Ativo Miranchuk. Outro guarda-redes. Pois é o que eu digo. Se calhar saiu há bocado o mesmo repetido. Temos o Zirkov do Zenit. Temos o Ito do Genk. E, por fim, o Mané do PSG. Vamos lá. Temos, desta vez, Lorenzo Insigne, jogador do Nápoles. Cá está mais um capitão. Agora estão sem muitos capitões. Eu sei que não é capitães. Portanto, ok. Vai ter que colocar aqui agora. Temos o Gabriel do Lille. Temos o Diego Deme. Cá está aquelas fotos. Leipzig. Temos o At... Carreio de nome! Ia... É que nem o primeiro, safa. Ia-i? 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 Ok. Isto parece que estamos aqui a aprender as vogais ou assim. At-i-e-m-u-en. At-i-e-m-u-en. Carreio de nome! Temos, olha, Otamendi, a City, a jogadora do Porto, claro. E temos o Diagne do Reis. Bem, esta saqueta foi saqueta dos nomes estranhos. E, por fim, o problema do Atlético de Madrid, mais uma vez. Pois, agora começam a sair só repetidos. Estou a ver. É o problema disto, como é óbvio. Ainda não sei como é que a Topps não chegou aqui a esta conclusão. Epá, se calhar estamos a exagerar nos cromos grandes, não é? Isto na versão inglesa. Porque na nossa versão é uma em cada quatro saquetas. Mas cada saqueta só tem cinco cromos. Portanto, é o que eu digo. Se tivesse dez cromos, seria uma a cada duas saquetas, digo eu. Mesmo assim, é muito melhor do que todas as saquetas. Temos, então, mais um emblema, finalmente. Emblema do Bruges. Depois temos aqui do Tottenham. Do Tottenham. Do Inter, peço desculpa. De Ambrosio. Vamos já ver o emblema. O que é aquele emblema? Ora, vá lá. Um diferente, o Genk. Muito bem. Menos isso. Ou menos isso, não é? Temos o... Que rei de nome? O Zbauer, do Estreva Vermelha. Temos a Correia, Atlético de Madrid. Temos o Kingsley Coman, do Bayern Munich. Gabriel Jesus, City, Depay. E aí, muito estranho o Depay. E aí, caralho. O que é que se passou contigo? Precisaste por Vescivi ou o quê? Depois temos o Fabian Ruiz do Nápoles. E olha, Kylian Mbappé. Jogador, então, do PSG. Portanto, faltam quantas? Deixem-me lá ver. Já agora. Vamos ver rapidamente. Faltam quatro. Ok, faltam quatro. Isso aqui é uma saqueta Ronald Messi. Pode ser que traga um Ronaldo ou um Messi, não é? Ainda não vem nenhum deles. Opa, então, está complicado isto. Mais um estádio, para não variar. Estádio do Lyon, Grupama Stadium. Muito bem. Depois já vamos ver aqui o emblema rapidamente. Inter. Inter acho que não tinha saído ainda hoje. Pois não? Acho que não. Também não dou certeza. Mas pronto. Temos, então, o Fé Goli, Gabata Sarai, Vaz, Valência. Olha o Marcel. Mais um quase nem cabe aqui no cromo. Depois temos o Lucas do Tottenham. Temos o Socek do Estrela Vermelha. Temos o Ziuba, grande jogador do Zenit. Ai, aqui com uma comichãozinha no olho. Depois temos o Meriá do Olympiacos. E, por fim, jogador da Juventus. E jogador também do Porto, Alexandro. Vamos, então, à antepenúltima desta caixinha. Seguir faço uma pausazinha que vocês não vão ver, como é óbvio. Oi, 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 oi. Ai, que caralho. Estes cromos. O que é que se passa aqui? Ou é mesmo essa quieta em si? É essa quieta que está a chatear. É essa quieta que está a chatear. Pensei que até estava já a rasgar o cromo, mas não. Temos o emblema do Shell. Isso é muito bom. Pelo menos mais um novo. Olha aqui. Depois temos o Celso Kinan Galatasarai como capitão do Galatasarai. Vamos colocar aqui. Depois temos o... Oh, olha o Renato Sanches. Kino Silva também. Sinceramente não tenho visto muito. Depois temos o Nuno Tavares, Benfica. Temos o Nico Schulz, Dortmund. Temos o Carles Alinha do Barcelona. Conopo Bianca do Shakhtar Donetsk. Rakitsky do Zenit. O Ronen do Genki. E, por fim, Antoine. Quer dizer, como se fosse o Griezmann, mas não. António Rüdiger. Jogador a mão. Vamos lá, então, à penúltima desta caixa, claro. Até estou com medo da próxima caixa. Pelo menos nos cromos... Nos cromos grandes. Já está. Vão sair muitos. Repetir. Vamos já ver. Olha, agora começam a sair, pelo menos, diferentes. A Atalanta. Muito bem. Depois temos, então, aqui o estádio de quem? Do Genki, ok? Luminoso da Arena. Temos, então, o Jander. Temos o Kyle Walker. Temos o Filipe, Atlético Madrid. Temos o Matta, do Genki. Farfán, no locomotive. Temos o Neres Ajax. Temos o Belarabi, do Evercons. E, por fim, cá está. Como podem ver, atualizadíssimo, não é? Kelarnavas, PSG, já aqui no clube certo. Muito bem. E acho que não está a despertar nada mal. Eu sempre gostei muito do Kelarnavas. E acho que sempre foi desvalorizado. Pelo menos no Real Madrid. Sim. Temos que ser sinceros. É sempre o Real Madrid com a coisa do... É, pá, precisamos é de um guarda-redes que tenha nome. Eu acho que eles ligam demasiado ao nome e não tanto à qualidade em si. Olha, por falar do Real Madrid, cá está. Terminamos com o Real Madrid. Que, enfim, já saiu. Portanto, vai ser mais um repetido. Tivemos pelo menos uns 5 ou 6 emblemas repetidos. Temos Manuel Neuer, para terminar. Capitão, obviamente, do Bayern de Munique. Depois temos o Sensi Atalanta. É isso que é lugar aí, Valencia. Alessandro Becker, do Liverpool. Davi Dalaba, Bayern de Munique. Temos agora o Haaland, o Puto Maravilha. Grande promessa aqui do Red Bull Salzburgo. Temos o Zapata, da Atalanta. Milik, de Nápoles. E, por fim, terminamos com o jogador da Juventus. Companheiro do Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic. E pronto, Malta. Portanto, primeira caixinha aberta. Obviamente, como eu prometi, não vou falhar com o que eu prometi, claro. Portanto, vamos abrir já de seguida a segunda caixa. Mas vou fazer aqui uma pausazinha. Vou aproveitar já para retirar estes cromos. Porque eu gosto até de separar por caixa. Primeiro quero ver como é que foi em termos de repetidos. Mas presumo que, além dos cromos grandes, acho que dos pequenos não tivemos qualquer repetido. Dos brilhantes pequeninos não tivemos. Isso eu tenho a certeza. Mas dos grandes, desta pilha aqui que ficou aqui. Portanto, isto são no total... Ora bem, se foram 20 saquetas, cada saqueta tem 8 destes cromos. São 160 gromos. Portanto, ainda temos que organizar isto. Mas pronto, pausazinha e já voltamos então para a segunda caixinha. Ok? Até já. Muito bem, Malta. Vamos então agora passar aqui para a segunda caixinha. Portanto, a caixa inglesa, já sabem, estão saquetas com 10 cromos. Já fiz então, já organizei. Aproveitei logo para organizar a primeira caixa. Como estava à espera, só saíram repetidos mesmo dos cromos grandes. Como vocês viram, saíram uns quantos repetidos. No total até foram 6. Portanto, houve 14 emblemas diferentes. Curiosamente, não saiu nenhum daqueles cromos da Liga Feminina, da Liga dos Campeões Feminina, nem também da Liga Jovem, do que o Porto ganhou o ano passado. Mas, quem sabe, até pode sair aqui nesta caixa. Vamos então abrir esta segunda caixa, mais 20 saquetas. Portanto, já como sabe, já está aqui retirado este plásticozinho, que costuma fechar, que é exatamente para não perdermos tempo. E vamos lá então ver se nestas saquetas, seria ótimo que viessem cromos totalmente diferentes da outra caixa. Espero que sim. Portanto, 20 saquetazinhas, vamos deixar aqui de lado. Também vem aqui com aquela tal publicidade, não é? Dizer então aqui que cada saqueta traz 10 cromos. Depois também dizem que o starter pack, isto apenas, obviamente, em Inglaterra, não é? Visto que por cá temos as saquetas, do costume, saquetas com 5 cromos apenas, por 70 cêntimos. Cada saqueta, é verdade, aqui custou 1 libra. Hoje em dia há a volta de um herói 20, mais ou menos isso. Portanto, lá está, fica mais barato na Inglaterra do que por cá. E ainda por cima, como eu disse também logo no início do vídeo, arranjei ainda mais barato. Portanto, a mim fica mais barato do que comprar aqui. Bem, vamos então começar, ver então o que é que olha para aqui. Já sabe então que estas saquetas trazem este cromito, não é? Este cromo grande, e é uma das coisas mais, lá está, que é trazer aqui este cromo gigante. Olha, estava a falar daqueles. Olha, cá está eu. Portanto, temos então aqui, ou não é um emblema, é a Liga dos Campeões Feminina, quando então as meninas do Olympique de Lyon ganharam a Liga dos Campeões da época passada, 2018-2019. Muito bem, vamos pôr aqui. Temos então também, como eu estava a dizer há bocado, uma das coisas mais é que só tem um brilhante destes por saqueta. O que é que isto vai acontecer? Malta vai fazer com que estes brilhantes se tornem muito mais raros aqui nesta coleção. Não é nada bom. Mas pronto, temos então aqui o primeiro emblema, o emblema do Slavê de Praga, uma das equipas que foi apurada no play-off. Vamos colocar aqui deste lado. Vamos tentar colocar os grandes aqui deste lado e os pequeninos aqui mais para este lado. Depois temos até o Mohamed Salah, temos o Nuno Tavares. Eu acho que estes já saíram, não já? Saíram na outra caixa. Portanto, tenho a impressão que vamos ter aqui repetidos. E a Noblá, guarda-redes do Atlético de Madrid, o Thomas Müller, que eu lembro-me de fazer isto. Temos o André Ramalho. Infelizmente, vamos ter aqui repetidos. Temos o Van de Bic, temos o Meriah e temos o Hudson Odoi. Enfim, portanto, seria muita sorte não calhar repetidos. Espero é que não venham assim tantos, porque já estou a ver pelo menos aqui uns 3 ou 4 repetidos. Pelo menos o Thomas Müller, o Nuno Tavares, o Salah. Enfim. Enfim, pronto. Vamos então a mais uma. Cuidado. Portanto, temos aqui mais um estádio. Em termos brilhantes, se calhar, podem até vir diferentes, que seria ótimo. Temos aqui o emblema do Bayer Leverkusen. Eu não sei se isto saiu na outra caixa. Eu acho que não. Depois temos então aqui o estádio do Lokomotiv de Moscou, o RZD Arena. Muito bem, vamos colocar aqui. Depois temos então os jogadores, o Guilherme do Olympiacos, temos o Kyle Walker do City, Rafael Varane do Real Madrid. Tenho a ideia que estes não saíram. Pelo menos Mitrovic, acho que este saiu. Gabriel Jesus, Rafael, temos também aqui o Ronan, já agora aproximaram um bocadinho mais, peço desculpa. E por fim, o Julian Draxler. PSG. Vamos lá. Vamos ver se agora fazemos aqui um bocadinho mais rápido, que a outra sei que se calhar demorei um bocadinho mais. Agora já temos mais ou menos aqui como é que são os cromos. Temos o emblema do Dortmund, portanto temos a ter aqui muitas equipas alemãs. Eu acho que também, não sei, seria ótimo que viessem aqui a ter os que faltaram aí dos grandes, não é? Veremos. Temos então agora mais um estádio. Estádio, olha, do Dortmund, bem, saqueta Dortmund mesmo. Estádio do Westfalen, estádio é um dos estádios mais bonitos até. Essencialmente por causa do que os adeptos lá fazem, que são grandes adeptos mesmo. Depois temos então o Ryan Babel, do Galatasaray. Temos o Izquierdo Garay, jogador do Benfica, aqui no Valência, claro. Pistec, Dortmund, Harry Wings, este já saiu há bocado. O Sochek também saiu há bocado. Smolnikov do Zenit, Belarabi, e por fim o Tau, do Genk. É do Genk, não é? Já agora? Desculpem lá. Não, o Clube Bruja. Pois o Genk é ligeiramente diferente. Vamos então a mais uma. Ah, estava a ver que esta não tinha chrome grande, mas tem, tem que ter. Lá está. É o bom e o mau. É mau porque, pronto, estes cromes grandes tornam-se muito fáceis mesmo. Tanto que com duas caixinhas vocês podem conseguir todos os brilhantes grandes. Vamos já ver. Olha, cá está eu, malta. Porto. Não saiu na outra caixa. Estão a sair agora. Eu acho que estão a sair todos diferentes. Eu no final vou juntar, digamos assim, e ver se temos por acaso todos diferentes. Porque isto por agora estão a sair todos diferentes. Porto, muito bem. Quando ganharam a Liga dos Campeões o ano passado. Muito fixe. Temos até um... Já agora vou aqui ver alguns jogadores que eu acho que já estão na equipa inicial. Fábio Silva, não é? Se não me engano. Acho que este é o Fábio Silva. Deixem-me lá ver mais. O Diogo Veito, como é óbvio. Não, não é o Diogo... Não, o Diogo Queiroz. Desculpem. O Diogo Veito, não sei se está aqui. É este também. Acho que é este. Não tenho a certeza também. Romário Baró. Também não tenho a certeza. Muito bem. Portanto, pelo menos aqui dois, três jogadores que agora estão na equipa inicial. Na equipa inicial não. Na equipa do Porto. Não são da equipa inicial, mas são da equipa principal do Porto. Olha, olha. Estádio da Luz Malta. Cá está. Temos então aqui. Saiu. Em brincadeira, está engraçado. Esta caixa. Não sei se parece que a Top City faz de propósito, não é? Sai então aqui a equipa do Porto, da Youth League e agora sai o Estádio do Benfica. Portanto, uma saqueta portuguesa. Muito bem. Vou colocar aqui. José Fontes já saiu na primeira caixa, sem dúvida alguma. Grimal também saiu. Gavranovic do Dinamos à greve. Ter Stegen também saiu de certeza absoluta. Conop Lianca, já não lembro. James Milner. Milique. E o Cadira. Este já não sei. Já não lembro bem deles. Mas, se calhar, já saíram. Enfim. Depois, no final, lá está. Eu junto. Mas não vai ficar aqui no vídeo. Senão nunca mais me despacho. Tenho que começar as trocas, malta. Tenho que começar as trocas. Já mandei aqui a alongar por causa da espera das caixas. Demoraram um bocadinho a chegar. Lionel Messi. Capitão aqui do Barcelona. Muito bem. Portanto, o nosso primeiro capitão de hoje. Vamos até tentar, se calhar, deixar aqui os emblemas e colocar aqui os outros cromos. Depois temos o de Vrij. Temos o Youssouf Helal do Slavia de Praga. Savic do Atlético de Madrid. Kingsley Comane. Farfan, sempre com aquele olhar desbugalhado. Todos os cromos que ele aparece. Está assim. Depois temos o Reine Adelaide do Lyon. Cuesta. E, por fim, o Loftus-Chic do Leivar... Não, desculpem. De Chelsea. E temos o emblema do Lokomotivo Moscovo. Eu tenho a impressão que estão a sair todos diferentes. Pelo menos neste aspecto. É uma coisa boa, não é? Seria ótimo que os normais também viessem todos diferentes. Coisa que, garantidamente, não vem. Comparado com a outra caixa, como é óbvio. Mas, em termos de brilhantes grandinhos, acho que não está mal. Vamos lá ver. Se mantemos assim. Temos até o Van Aken, que é o capitão. Não, não é capitão. Não tem aquilo coisinho. Portanto, este é o mesmo o jogador de estrela do Clube Bruja. Vamos até o colocar... Vou fazer isso aqui. Acho que ainda cabe, não cabe. Cabe. Cabe tudo. Cabe tudo, malta. Cabe tudo. Muito bem. Vamos colocar assim. Tentar, se calhar, puxar um bocadinho mais para trás. Que é para... Espera aí. Peço desculpa. Assim. E, portanto, estão o Lionel Messi aqui, os estádios e o Van Aken vai para aqui. Temos até o Mariano Ferreira, jogador do Galatasaray. Muito bem. Vamos ver todos, não é? O Konate, do... Este é o Leipzig. Portanto, é os dois touros. Depois temos o Courtois, guarda-reiros do Real Madrid. Lucas, Tottenham, Haaland, que é o tal puto maravilha. Também saiu na primeira caixa. Lembro-me dele. Temos o Kuzaev, do Zenit. Nigren, do Genk. E, por fim, André Herrera, agora, como sabem, no PSG. E temos, cá está, mais um emblema diferente. Que eu não lembro também dele sair na primeira caixa. Tottenham Hotspur. Podiam ter posto aqui, se calhar, uma margenzinha branca, não é? Porque assim parece um bocadinho estranho. Quase nem se nota. Não é? Porque aparece muito tubo lá na imagem. Enfim. Vamos, então, colocar aqui. Ok. Vamos ver se assim não... Deixamos aqui todos os brilhantes à mostra. Tentar colocar assim. Vamos tentar colocar aqui o do Tottenham. Ok. E, então, vamos lá, mais uma, malta. Vamos lá. Portanto. Temos mais um estádio. Eu acho que nos brilhantes estamos a ter tudo diferente também. O estádio de Etihad. Muito bem. Vamos colocar agora aqui. Vamos colocar aqui. Vá. Pode ficar aqui. Temos agora aqui o Bambá, do Lilo. Temos o Forsberg. É o que eu digo. Estes cromos parece que os senhores... Parece fotografia antiga. Hakimi Dortmund, Alenha, do Barcelona, Butko, do Shakhtar, Peric, do Dinamo Zagreb, El Arábia e Olimpiakos e Matias de Leic, que saiu. Lembram-me dele. E temos o emblema do PSG. Este saiu ou não? Já não lembro. Mas acho que não saiu. Continuamos a ter só emblemas diferentes. Muito bem. Portanto, sei que saíram todos os espanhóis. Lembram-se que eu disse que saíram todos os espanhóis? Portanto, sair aqui algum, naturalmente, será repetido. Mas, de resto... Já veremos. Já veremos. Eu depois... Olha, olha, olha. Vamos já ver este, malta. Emblema do Benfica. Cá está ele. Portanto, este também não saiu, de certeza, na outra caixa. Temos como cromo especial o Aspilicueta, que é o cromo de capitão. Portanto, vamos deixar aqui ao lado do Messi. Temos Petrovic. Temos o Soler. Temos Diacosta. Temos o Mataglubrujes. E Vigolainho. Coisas. Pronto. Está bem. O Locomotiv. E o Icic. Atalanta. Amiri. Bayer Leverkusen. E terminamos, então, com o Cristiano Ronaldo, malta. Não saiu na primeira caixa. Não saiu nenhum dos grandes. Nem Ronaldo, nem Messi. Nem Mário. Acho que saiu o Modric. Vá. Vamos lá. Olha. Companheiro do Ronaldo, o capitão Giorgio Chiellini. Vamos colocar... Vamos ter que tirar daqui, se calhar, as caixas... As chaquetas. E começar a colocar aqui. Temos, então, o Candreva, jogador do Inter. Temos o Ruben Dias, que saiu, não saiu, na primeira caixa, quase certeza. Garrett Boyle, também parece estar a ser hipnotizado. David Alaba. Temos o Boyaque, do Estrela Vermelha. Ou é Slavia de Praga? É que já sabem que os emblemas são muito parecidos entre os dois. Depois temos... Aliás, isto é... Já não sei. Para ser sincero, eu acho que isto é Slavia de Praga. Depois temos o... Aliás, está aqui o símbolo. Podemos ver. Slavia de Praga. Portanto, tem a Estrelinha ali. Não. Isto é o Estrela Vermelha. Isto é o Estrela Vermelha. Portanto, estão a ver. Isto são muito parecidos. Terrier. Martim Terrier. Do Lyon. Olha o Maragrui. Novamente. Já tinha saído na primeira caixa. E o Diálogo. Do PSG. E mais um emblema que eu acho que é novo. Emblema do Shakhtar. Ao menos isto, estamos com sorte, malta. Temos com sorte que os emblemas estão a sair todos diferentes. Quando comparado, obviamente, com a caixa anterior. Espero que seja assim. Porque seria ótimo já despachar os brilhantes grandes. Ao menos, era menos uma... Era menos uma dor de cabeça, não é? Para acabar. Emblema do Lyon Motivo-Moscou. Portanto, já sabem que nestas caixas inglesas, pelos vistos, vêm repetidos nos emblemas. Temos então aqui o Estádio de San Siro, que está atribuído à Atalanta. Porque, como sabem também, a Atalanta joga... Tenho que jogar num estádio emprestado. Não tenho condições para receber um jogo da Liga dos Campeões no seu estádio. Temos o Fernando da Monsleira. Temos o Mares. Temos o Ajrovic. Temos o Danny Rose. Temos o Yunusovic. Temos o Driussi. Temos o Vaporte. E temos o Pedro Rodrigues. Para terminar, estão aqui os cromos. Vamos então a mais uma. Agora tenho a impressão que vão começar a sair repetidos aqui destes emblemas. Estão aqui. Se calhar até aqui destes aqui das meninas e do Porto. Porque acho que na primeira caixa também foi desse género. Assim, mais ou menos, a meio da abertura começaram a surgir uns repetidos. Vamos lá ver. Ah, não. Este é diferente. Temos até um emblema aqui do Red Bull Salzburgo. Muito bem. Mais um. Lá está. Que ainda não tinha. Portanto, temos aqui já oito emblemas. Na outra, saíram 14 diferentes. E ao todo, são 26. Porque não vamos contar com estes pequeninos, que são das equipas de playoff. Portanto, faltam 4. Se não houver aqui nenhum que já tivesse saído na outra caixa. Sinceramente, não me estou a lembrar. Mas acho que não. Já temos 22 diferentes. Faltam apenas 4. Seria ótimo que viessem ainda aí. Temos então o Vedran Charluca. Jogador-capitão do locomotivo de Moscou. Vamos colocar aqui. Depois temos o Benjamin André do Ville. Feijos, que também com a certeza saiu na primeira caixa. Delaney. O Mekiti também saiu com a certeza. Patrick. Castanhe. Alário. E, por fim, Tomás Migné, que acho que também saiu na primeira caixa. Vamos lá. Estou mesmo muito curioso para saber se calham mesmo todos os brilhantes grandes. Com apenas duas caixas. Vejam bem. 400 cromos. Mas como supostamente estes. Tottenham. Repetido. Pronto. Temos então aqui o Paco Alcácer. O jogador considerado aqui, penso eu, o jogador estrela do Borussia de Dortmund. Vamos colocar aqui. Temos então agora o Brozovic do Inter. Piccini, que saiu. De certeza absoluta. Salvo Níguez do Atlético de Madrid. Martínez. Verkveglia. Andersen. Não. Sim. Andersen. Depois temos o Calenron. Também saiu. Lembro-me logo da carecada dele. E, por fim, Bonucci da Juventus. Pronto. Vamos lá então mais uma. Portanto, parece-me que vem um emblema diferente. E tenho a impressão que é o Nápoles. É sim senhor. Nápoles. Sei que já me saiu. Agora, se saiu na caixa anterior, não me lembro. Quase certeza que não. Portanto, pois, já não há espaço. Vamos ter que se calhar tentar colocar aqui. Acho que sim. Acho que cabe sim. Fica bem. Pronto. Fica fixe. Vamos lá então. Temos então o Jardel, jogador do Benfica, aqui como capitão. Muito bem. Mais um cromo especial do Benfica. Só falta... Ora bem, é o emblema. É o capitão. É o jogador estrela, não é? Falta o jogador estrela para termos todos os cromos especiais aqui do Benfica. Porque já temos também aqui o estádio. Temos então o Origi, ou Origi, não sei como é que se diz, Liverpool. André Almeida, novamente. O André Almeida não tinha saído já nesta caixa. Sei que saiu na outra, quase certeza. Ou se calhar estou a confundir, não sei. Temos Matip, temos Lamela, temos Sergio Aguero, que acho que já saiu na outra caixa pelo menos. Temos o Schurz, temos o Massoraz e temos o Mount. Como é que ele se chama? O Mason Mount, exatamente. Jovem promessa do Chelsea. Vamos lá a mais uma. Portanto, se eu não me estiver a enganar, temos aqui nove emblemas. Aliás, onze cromos diferentes. Não sei no total quanto é que são. Podia ter visto, é verdade. Mas não sei. Oi! Estava a ver que agora era Messi repetido, mas não. Não esquecer que há o Messi capitão e há o Messi jogador estrela. Portanto, vamos ter que tirar daqui isto. E vamos colocar aqui. Que é para nem confundir, não é? Depois temos o Rodic, temos o Kample, temos o Alpac Alcácer, temos o Promes, temos o Pongrassic, temos o Osdoeve, temos o Samata. São jogadores mais ou menos desconhecidos, não é? E Marquinhos. E emblema do Zenit, que acho que já saiu. Pelo menos acho que saiu na primeira caixa. Acho que este será o primeiro repetido. Mas também não dou a certeza. Vamos colocar aqui. Por acaso, eu gostaria até de ir ver. Só um bocadinho, malta. Espera aí, só um bocadinho. Foi rápido. Estão aqui ao lado. Portanto, vamos lá ver rapidamente. Valência. Isto eu já coloquei por ordem. Real Madrid. Está lá ao contrário, como podem ver. Começa do letra maior para a letra mais pequena, podemos dizer assim. Valência, Real Madrid. City, Liverpool. Está aqui o Leipzig, mas saiu foi o Salzburgo. Juventus. Não, o Zenit não está aqui, porque o Zenit é o Z. Portanto, não pode estar aqui, como é óbvio. Genk. Galatasaray. Chelsea. Bayern. Barcelona. Atlético Madrid. Atalanta. Ok. Confirma-se, malta. Por agora, apenas cromos diferentes. Se não me engano, até não temos. Aqui já este... Vamos tentar até colocar assim. Vai ficar aqui... Podemos ver também os que ficam aqui por baixo. Portanto, 3, 6, 8, 12 diferentes. Mais os 14 aqui. 26. Não sei quanto é que há no total. Mais uma vez. Sei que há os 26 mais estes dois. Portanto, 28 pelo menos. Mas, se calhar, é o que eu digo, vamos ter aqui todos os brilhantes diferentes. Os grandes, claro. Os pequenos é impossível, como é óbvio. São muitos. Temos aqui mais um capitão, não é? Não. É jogador estrela mesmo. Do Slavia de Praga. Muito bem. Portanto, quando é Slavia de Praga, até diz aqui. Slavia de Praga. Quando é o Estrela Vermelha, é que não diz. Portanto, o capitão vai ter que ficar... Olha, vai ter que ficar em cima do Messi, que foi o primeiro. Depois temos o Dormaz. Temos o Valerro. Temos o Asensio. Temos o Dele Alla, que saiu há bocado. Ivanich. Shakiri. Volant. Mount. Outra vez. Epá. Então, eu estava a dizer que não vinha repetidos aqui nestes cromos normais. Afinal, vem. Olimpique de Lyon. Deixem-me lá ver se saiu aqui ou não saiu ainda, na caixa. Agora, vamos lá ver aqui se saiu o Olimpique de Lyon. Não. Liverpool. Não. Leipzig. Não. Tinha que estar para aqui. Pelo menos no O ou no L. Nenhum deles. Ok. Muito bem. Portanto, eu acho que vamos ter aqui todos os bradilhantes diferentes. No final, faço uma pausa, porque eu estou muito curioso em saber se conseguimos os bradilhantes todos. Mais uma vez, eu não sei quantos é que são, mas eu tenho a impressão que são 28. São os tais 26, mais estes. Já veremos. Temos David Silva como capitão do City. Vamos então colocar aqui. Pronto. Depois temos o Xeca, jogador português no Lille. Florentino. Temos o Orsic. Temos Antoine Griezmann, que saiu na primeira caixa, sem dúvida. Temos o Kovalenko. Temos o Danaer. Temos o Elmas. E temos o Rit. E temos mais um emblema, que é o Lille. E agora? Eu acho que, mais uma vez, é um que não saiu. Vamos colocar aqui. Portanto, vamos lá ver. Lille, de certeza que não está aqui. Não, não está. Não está, malta. Eu acho que vamos ter todos os bradilhantes. Fantástico. E quantas é que faltam? Deixem-me lá ver. Uma, duas, três, quatro. Faltam quatro. Eu acho que esta parte, não sei porquê, passou mais rápido que a outra. Talvez por causa disto dos bradilhantes, que eu estou a gostar bastante desta escolha. Olha, vem um repetido. Mas, enfim. Emblema do... Emblema, não. A equipa feminina do Olympique do Lyon, vencedora da Liga dos Campeões Feminina da época passada. Pedro Rodrigues como jogador estrela do Chelsea. É um bocadinho indiscutível, não é? Vamos colocar aqui. Depois temos o Ranocchia. Temos mais um jogador completamente pálido. O Slavet de Praga, o Kovar. Temos o Llorente. Mas este é o Marcos Llorente. Temos o Perisic. Temos o Kolomiev. Temos o Lunev. Temos o Vukovic. E temos o Verratti. Marco Verratti. Este também saiu na primeira caixa. Vamos lá, então. Portanto. Olha, olha, olha. Olha, Cristiano Ronaldo. Sai o Messi, sai o Ronaldo. Bem, esta caixa está repleta de grandes jogadores, não é? Portanto, o Cristiano Ronaldo aqui como jogador estrela da Juve. Vejo para aqui. Depois temos o Tchalic. Temos o Stones. Temos o Isco. Temos o CSN1. Temos o Kogawa. Temos o Derrune. Temos o Tchalic. E também temos o Rabiot. Poxa, quase parece daqueles jogadores do século XVII. Para aí. Na França, não é? Aliás, ele é francês e tudo. Adrien Rabiot, com o cabelo assim longo. E temos o emblema do Bayer Leverkusen. Que já saiu há bocado. Foi até o primeiro emblema desta caixa. E vamos lá até o Malta. Bem, novamente. Eu acho que agora, para vocês, até estão a repetir. Porque agora saiu o Everkusen e agora saiu outra vez o Dortmund. Portanto, se calhar a seguir vem... Quem é que é a seguir? O locomotivo Moscovo, não é? Ah, mas já saiu repetido também. Bem, já não sei. Temos então o Alejandro Gomes como capitão da Atalanta. Vai para aqui. Depois temos o Timothy Weah, o filho do Jorge Weah, Lille. Depois temos o Alstenberg, do Leipzig. Sim, é o Leipzig. Depois temos o Godzé, do Dortmund. Luiz Soares, do Barcelona. Kristoff, Onana, Bouchavakis e o guarda-redes do Chelsea. Quepa! A risa à babaga. E vamos à última Malta. A 40ª saqueta de hoje. Vamos lá ver o que é que ainda vem aí. Olha, vem novamente a equipa do Porto. Muito bem. Portanto, terminamos então com a equipa do Porto. Eu estava a dizer há bocado que o 1º prelandente foi até o do Evercúrcio. Não é o prelandente grande, como é óbvio. Mas não, foi este aqui da Liga dos Campeões Feminina. Ok. Portanto, agora estão a sair... Estamos a voltar atrás, não é? É um ciclo. Agora começava a sair novamente os mesmos. Temos então o Marinho. Temos o Borjan. Guarda-redes do Estrela Vermelha, tal como este. Também é o capitão do Estrela Vermelha. Vamos colocar aqui. Depois temos o Aborjan, temos o Rodrigo, temos o Kieran Trippier, Atlético de Madrid agora, temos o Marinho Ajax, Lisov, Gossens, João Cancelo, olha, terminamos com um português aqui do City, e o Idrissa Gueye, ou Gueye, ou como é que se diz, do PSG, não é? Sim senhora, PSG. Muito bem, portanto, malta, agora o que eu vou fazer é, obviamente eu não vou agora organizar tudo o que sair das duas caixas, juntar, isso ainda demora um bocadinho, o que eu vou fazer é, vamos ver rapidamente que estes brilhantes sim, malta. Eu gostaria também de ver se temos todos os brilhantes, eu acho que não há mais nenhum, eu acho que saíram todos os brilhantes grandes nas duas caixas, todos. Portanto, 4, 23, 42, falta aqui, como já perceberam, vai 19 em 19, não é? Portanto, 61, o que é que é o 61? Talvez seja o Borussia Dortmund, deixem-me lá ver. Não, é o 118, vamos até já virar. Porque isto está por ordem... Ah, deve ser o Benfica, deixem-me lá ver. Não, é o 99, ok. Está complicado, temos que então encontrar aqui qual é que é o outro clube, não é? O Bayer Leverkusen? É sim senhora, cá está, o 61. Portanto, 61. Depois temos aqui o 80, que é o Bayern Múnich. 99, cá está, que é o Benfica, não é? 118, que é o Borussia Dortmund, que até saiu duas vezes, portanto, cá está. Está, 137, Chelsea, eu estou aqui a virar um bocado ao contrário, peço desculpa, mas é a minha forma para ser mais rápido. 156, Galatasaray, 175, Genk, 194, Inter, 213, Juve, que até está aqui duas vezes, 232, Leipzig, portanto, haverá agora um 251, será o Lille? É, exatamente, cá está, o Lille, 251, 270, é o Liverpool, o Lyon se calhar já a seguir, não é, o 308, portanto, ainda há um antes, talvez este, não, também não é, é o locomotive, claro, cá está, 289, portanto, estava a 270, exato, 289, 308, cá está, o Lyon, 327, e agora, 327, City, será agora o PSG? 360, não, tem que haver aqui mais um, ah, é o Nápoles, cá está, Nápoles, 346, 365, que é o Paris Saint-Germain, 384, é o Real Madrid, agora, 403, que é este aqui do Red Bull Salzburgo, 422, é o emblema do Shakhtar, 441, deverá ser o Tottenham, cá está, 460, que é o Valencia, e cá está, o Zenit, 479, e Z, obviamente, é a última equipa, das equipas que foram logo apuradas, 26 emblemas aqui, Malta, e juntando estes dois, do final, que é os dois do Porto, e daqui do Olímpico, Leão Feminino, 594 e 595, e eu tenho quase a certeza, Malta, sem ver, mas tenho quase a certeza, lá está, que saíram todos os emblemas grandes, aqui, nestas duas caixas, é bom, mas também é mau, porque agora, lá está, ainda vou precisar bastante destes aqui, dos brilhantes mais pequeninos, que são mais raros, e vai ser complicado, não é? Mas pronto, Malta, está feito, gostei bastante desta abertura, mesmo assim, em termos de repetidos, se calhar juntando estes com os outros, eu notei que cada saqueta devia trazer à volta de, se calhar, 3, 4 cromos repetidos, não é assim tão bom, mas pronto, também podia ser pior, em termos de brilhantes, eu acho que saíram todos diferentes, mesmo juntando com a outra caixa, portanto, vai estar, os brilhantes foram porreiros, os cromos normais, podiam ter sido um bocadinho melhores, mas, espero na mesma, tenham gostado aqui do vídeo, Malta, sim, já sabem, como sempre, o vosso gosto é muito importante para dar motivação aqui para o canal, e também, para que, quantos mais formos aqui a convocar o gosto, mais gente, de certeza, vai ver, porque o YouTube, já sabem, que recomenda, consoante, digamos, o que é que o vídeo pode dar, não é? A reputação do vídeo, não é? Aquilo que vai conseguindo de likes, de gostos, é aquilo que o YouTube pensa, o Malta está a gostar muito deste vídeo, está a ver muito este vídeo, vamos começar a recomendar a outros, não é? Portanto, deixem também os vossos comentários, o que é que acharam, então, desta abertura, podem dizer, qual é que foi o vosso cromo favorito, aqui, desta abertura, de todos, pode ser dos grandes, dos pequenos, dos capitães, dos estádios, como quiserem, digam, então, o que é que gostaram mais, subscrevam o canal, claro, se ainda não tiverem subscrito, e encontramos, então, em mais vídeos, ok, Malta, fiquem bem, e até ao próximo, tchau!